Todo ano a Forbes lança uma lista das pessoas mais poderosas do mundo, baseada na quantidade de recursos humanos e ou financeiros que elas possuem, e suas influências em eventos mundiais. Vamos dar uma olhada em quem são e o porquê de serem tão poderosas. Número 10 O número 10 você provavelmente já conhece. Mark Zuckerberg é o fundador do Facebook, que com 1,8 bilhão de usuários mensais ativos, é a maior rede social do mundo. Além, é claro, de ser dono do Instagram, WhatsApp e de outras 60 empresas. Como o quinto homem mais rico do mundo e considerado por muitos a pessoa mais importante dessa geração, não vem como surpresa a presença dele nessa lista. Líder do segundo país mais populoso do mundo, Nahendra Modi é o atual primeiro-ministro da Índia. Ganhou atenção como líder global durante visitas oficiais, como as de Barack Obama e Xi Jinping. E hoje em dia é uma das figuras mais importantes na luta contra o aquecimento global, onde milhões na Índia são afetados nas áreas rurais e nas cidades mais vulneráveis. Número 8 Larry Page é o fundador da gigante Google, empresa mais influente da era digital. Como estratégia de aquisição de empresas agressiva, o grupo Google já adquiriu mais de 200 empresas, sendo a maior delas a aquisição da Motorola por 12 bilhões de dólares. Além, é claro, de ser dono do YouTube e do sistema operacional Android, que está presente em mais de 1,5 bilhão de aparelhos pelo mundo inteiro. O Google ainda possui o laboratório de pesquisa Google X, que segundo Page é responsável por trazer o futuro hoje, como carros que dirigem sozinhos, acesso à internet a todos por meio de rede de balões na estratosfera e o projeto Calico, que trabalha na cura do câncer e Alzheimer. Não é surpreso o aparecimento de Bill Gates nessa lista. Além de ter mudado o mundo com o Windows, ele é o homem mais rico do mundo pela 17ª vez. Com uma fortuna estimada atualmente em 79 bilhões de dólares, ele utiliza seu poder para o bem. E desde 2000, sua caridade, Bill Melinda Gates Foundation, já doou mais de 30 bilhões de dólares para projetos filantrópicos ao redor do mundo, fazendo de Bill o maior filantropista da história. Janet Yellen é a presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, que com 4,5 trilhões de dólares em ativos, é o banco central mais influente do mundo. E ela é a primeira mulher à frente da instituição desde a sua criação em 1913. Líder espiritual de mais de 1,2 bilhão de pessoas, o Papa Francisco é possivelmente o Papa mais liberal que a Igreja Católica já teve. Chocou o mundo quando declarou que a teoria da evolução e o Big Bang são reais e quando perguntado sobre homossexualidade, respondeu quem sou eu para julgar e que devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Número 4 Xi Jinping é o atual presidente da China, além de ser também secretário-geral do Partido Comunista e presidente da Comissão Militar. E como ele ocupa os cargos mais altos da política e do exército, ele é referido como o líder supremo da China. Estando à frente da segunda maior economia do mundo e do país mais populoso da Terra, ele figura em quarto lugar. Número 3 Nomeada a mulher mais poderosa do planeta pela Forbes pelo décimo ano consecutivo, Angela Merkel é a chancelera alemã. E em seu terceiro mandato consecutivo, conduziu a Alemanha de forma incrível desde sua posse em 2005. Diminuindo o desemprego na Alemanha, que na época atingia níveis recordes a sua menor taxa em 35 anos. Mantendo a estabilidade econômica durante a crise mundial de 2008, criando a reforma energética alemã, além de vários programas sociais como o benefício financeiro a pais de recém-nascidos. Foi nomeada a pessoa do ano pela Times Magazine em 2015, devido a sua postura perante a recessão da Grécia e a crise de refugiados. Onde agiu de modo onde pouquíssimos políticos ousariam agir, contrariando a onda da islamofobia que tomava conta do mundo, chocou ao garantir asilo a mais de um milhão de refugiados. Explicando que são apenas seres humanos que necessitavam de ajuda, enquanto vários países fechavam suas fronteiras e os rotulavam como invasores e terroristas. Demostrando ser uma líder de caráter e solidária em tempos onde essas qualidades se mostram escassas. Impressionando o mundo com sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump é um empresário bilionário do ramo imobiliário, que já foi apresentador de programas de televisão, autor de livros e hoje sobe ao posto de segundo homem mais poderoso do mundo. Com uma visão conservadora e citações polêmicas como a construção de uma muralha na divisa do México, a proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, e que o aquecimento global é uma farsa, gerou uma preocupação global com sua subida ao poder. E um fato interessante é que Donald, o partido republicano, possui a maioria dos assentos de ambas as câmaras do Congresso americano, que hoje é a maior bancada republicana desde 1930. E levando em conta que alguns ministros da Suprema Corte irão se aposentar nesse mandato, Donald terá a rara oportunidade de escolher a D do Novos Membros, lidando vantagens sobre a corte mais poderosa do mundo. Fatos que levam experts a afirmar que Donald terá mais poder em suas mãos do que qualquer outro presidente americano da história. Considerado o homem mais poderoso do mundo pelo quarto ano consecutivo pela Forbes, Vladimir Putin é um atual presidente da Rússia. Trocando entre primeiro-ministro e presidente, ele se mantém no poder desde 1999. Críticos falam que ele tornou a Rússia uma autocracia, enquanto apoiadores apontam o crescimento e a estabilidade que ele gerou em seu governo. E o fato dele estar acima do presidente dos Estados Unidos deve ser o controle que o Congresso tem sobre a tomada de decisão de Donald Trump. Enquanto Putin, por outro lado, tem o poder de fazer o que bem quiser. E quando ele faz, gera manchetes e polêmica pelo mundo inteiro. Como a reintegração da Crimea como território russo, apesar da pressão e ameaças de líderes mundiais. E apesar de toda a crítica ocidental, ele é o líder com maior aprovação russa da história. O que leva a crer que ele se manterá o homem mais poderoso do mundo por um bom tempo ainda.